Música Alô, alô amigas e amigos do canal Amil por Hora com Rodrigo Matara Estamos chegando com mais um vídeo inédito da série Minis com História Você manda uma miniatura no e-mail amilporh.gmail.com E a gente conta um detalhe sobre esse carro ou sobre a categoria desse carro Uma coisa bem específica, uma curiosidade bacana sobre esse modelo que você mandar Não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal e no Clube de Membros De ativar as nossas notificações de conteúdo Para tornar o Amil por Hora com Rodrigo Matara ainda mais relevante dentro do algoritmo do YouTube E aproveite porque hoje é o último dia da promoção com desconto Da pré-venda do livro Lemã e Suas Histórias Que nós estamos vendendo até o dia 11 de junho no site da Gulliver Editora Não deixe de adquirir o seu para ter também o exemplar com o autógrafo do autor Que hoje, 19 de maio, está fazendo aniversário E você também pode deixar os seus parabéns aí na área de comentários do canal Que está valendo, que está beleza Muito bem, a estrela da série Minis com História nesta sexta-feira É o carro de uma personagem que eu tenho uma enorme admiração Se existem referências para mim dentro do jornalismo e do automobilismo brasileiro Esse cara com certeza é uma dessas referências E é uma pena que o tempo nos tenha feito nos afastar outra vez Não só o tempo, como também as circunstâncias Uma vez que ele agora trabalha para a companhia que me demitiu Eu estou falando do Edgar Melo Filho Comentarista do grupo Disney Duas vezes campeão brasileiro de automobilismo Inclusive com esse carro da série Minis com História O Opala Divisão 3 da Itacolomi Cuja miniatura foi enviada pelo Rodrigo Carelli Eu estou colocando não só a miniatura em escala 1x43 Como também um papercraft que fizeram para o Rodrigo Carelli E eu acabei repartilhando Para poder ilustrar um pouco mais Esse vídeo aqui do canal nesta sexta-feira E a história da Divisão 3 começa quando a Confederação Brasileira de Automobilismo Muda a nomenclatura das categorias nacionais a partir dos anos 1970 A CBA era subordinada ao CND Que por sua vez era o órgão regulamentador do desporto nacional Junto ao governo militar de triste memória No automobilismo nacional As categorias estavam divididas basicamente em 5 Fora a Fórmula 4 Que começou em 1971 E era a nossa única categoria de monoposto Havia a Divisão 1 Para os carros de turismo de série Sem muito preparo e pneu radial A Divisão 6 para os carros importados A Divisão 5 para os Gran Turismo Nacionais A Divisão 4 para os Esportes Protótipos Nacionais E a Divisão 3 para os carros de turismo nacional Com preparação livre O que significava você mudar comando de válvula Arquitetura do carro propriamente em si Com asa, com aerofólio, com spoiler Com tudo que tivesse direito Carburadores Pneu slick principalmente Pneu importado, logicamente O que tornava a competição custosa Claro, você podia modificar qualquer um Dos carros existentes da época Que correspondiam Fusca, Corcel, Opala, Maverick e FNB Seriam os carros Grandemente usados No turismo nacional Na Divisão 3 E quando o primeiro campeonato É regulamentado em 71 Programou-se uma série de corridas Prova de Endurance Prova de 500 km Prova de 6 horas Perguntem se aconteceu Não Não aconteceram E em 72 Para o Campeonato Brasileiro Valer Teve que ter um mínimo de 5 provas Era o mínimo regulamentar E não fosse pelo pessoal do Rio Grande do Sul Que tinha um automobilismo interno Já muito forte Baseado no Tarumã Que era um autódromo de construção recente Tinha pouco mais de 2 anos de uso Se não fosse por eles E por provas em Interlagos O Campeonato Brasileiro Não teria acontecido E a grande vedete Na classe C Que era a classe dos carros mais possantes Era o Opala do Pedro Vitor Delamare Que todo mundo queria bater E era preparado pelo Caíto Havia ainda O carro do Carlos Alberto Sgarbi Com patrocínio da Valvoline Tinha o carro do Zé Luiz Demarque E havia um em especial Um Opala Da equipe Hollywood Equipe chefiada por Luiz Pereira Bueno E Anísio Campos Os dois eventualmente pilotavam Luizinho até mais basicamente Mas esse Opala Ele foi encomendado a um cara Que sabia das coisas Um tal de Oresti Berta O mago de Alta Grácia E o que que esse Opala tinha de diferente? Tinha esteticamente Algumas situações de aerodinâmica Bem peculiares Paralamas mais alargados Para abrigar Os pneus slick Próprios para a competição E o aerofólio Mas aí quem olhasse Para o carro Do lado de fora Pensava assim Se é louco Não tem aerofólio nesse carro Tinha Ele ficava de baixo Próximo ao diferencial Isso O ex-garro Melo Filho Me contou Por que O carro que ele guiou Para ser campeão brasileiro Da divisão 3 em 74 Há 49 anos Era exatamente Esse Maverick Ou Perdão Esse Opala Eu falo Maverick Porque daqui a pouco Eu vou chegar lá No Maverick Mas esse Opala Ele ficou com a equipe Hollywood em 72 e 73 E o Reinaldo Campelo Que recém faleceu E era o dono da concessionária Itacolomi Junto com o irmão Bini Eles tinham uma equipe de corrida E o PV Saíra Da divisão 3 Para ir correr Na Europa de esporte 2 litros O preparador dos carros Da Itacolomi Passou a ser o Caíto Que era conhecido também Como engenheiro Nakamura Em alusão Ao engenheiro da Honda Na época Na Fórmula 1 Dos anos 60 Evidentemente Yoshio Nakamura Que era o braço direito Do Soshiro Honda Na Fórmula 1 Então o engenheiro Nakamura Era o preparador dos carros E foram feitos Dois Principais Carros novos Que eram Os carros Do Reinaldo Campelo E do Antônio Castro Prado O carro da Hollywood Ficava lá Crosta de pó Descrição do próprio Edgar Não sem motor Como depois me corrigiria Em 2016 Acho Quando eu escrevi Sobre esse carro No meu blog A mil por hora Agora no Grande Prêmio O filho do Caíto Dirigentemente me corrigiu Dizendo O carro Tudo foi entregue Com motor Pela Hollywood E foi um rolo Que o Campelo fez Com a Hollywood E pegou esse carro Só que o Edgar Melo Filho Ele corria com Opala Quatro portas Da Raven Se não me engano Uma concessionária De Santos E corria Contra Um piloto Que andava Com pseudônimo Eu fui descobrir isso Também pesquisando Em outros sites O Stanislaw Franco Que era herdeiro De uma família De posses Não podia correr Com o seu nome De batismo E correr com o nome Escondido O Stanislaw Franco Andava de Maverick Na divisão 1 Do Campeonato Paulista E o Edgar Melo Filho E o Edgar Tinha um amplo Conhecimento Dos carros da GM Ele depois foi trabalhar Com o Silo Caeres Com o Engenheiro Becardi Acho que já até nessa época Se não me engano Ou depois Não vem ao caso Mas o Edgar É convidado Pelo Reinaldo Pra fazer a prova Do Campeonato Paulista Da divisão 3 Que estava começando Antes do brasileiro Que era mais ou menos Concentrado No segundo semestre E o Edgar falou Poxa É um carro que escorrega O divisão 1 e tal E a transição Era muito forte Porque os carros Da divisão 3 Eram com preparação livre Atingiam potências Superiores a 300 cavalos E isso eu estou falando Gente Há meio século atrás 73, 74 Os motores dos 6 canecos Os 250S Os quadrigete V8 Até motores de charger Como tivemos Do Nelson Marcillo E do Leopoldo Abia Sabe Todos esses carros Fatalmente passavam De 300 cavalos Mas eram carros De pavio curto Então você tinha Que ir muito na manha E o Edgar Conhecedor Dos seus limites Pegou O carro da Hollywood Fizeram o pete fino No carro Entregaram Esse carro Que era o carro Reserva Da equipe da Colomissá Para o Edgar E o Bilão O Bini Campello Perguntou para o Edgar Mas você vai largar De último Com esse carro Ele falou Eu largo até Da Paulista Se for preciso Me dá essa merda aí Com a velha Verve Que lhe era peculiar O Edgar O Edgar O Edgar Largou de último E ganhou E daí Claro Veio o convite Você quer guiar Para nós O resto do ano E aí Claro Que o problema É sim O Edgar De Melo Filho Respondeu prontamente Para o Reinaldo Campello Olha O carro é seu A equipe é sua O que você quiser Eu faço Negócio fechado E Edgar Melo Filho Foi disputar Pela equipe O Campeonato Brasileiro Da divisão 3 e 74 Os pilotos Eram ele O Norberto Januzzi E o Reinaldo Campello E o Screte De carros Da divisão 3 e 74 Tinha O ex Opala Do PV Com o Edson Yoshikuma Tinha ainda O carro da Interamericana Com o Nivaldo Trama Tinha um carro Patrocinado pela Rastro Com Plínio Rivas de Osa Havia um Opala Preparado Por Chico Land E pro sobrinho dele Pro Luiz Land Camilão Fazendo O Lobo do Canindé Lendário O Lobo do Canindé Fazendo O Maverick Pro Filho Camilinho Cristófano E também o Greco Fez os Mavecos Para O Paulo Gomes Que era o seu piloto Da equipe Nos anos 70 E havia um Que assombrou Todo mundo O chamado Raras Hollywood O Maverick V8 Quadrigético Mega Aerofólio Um puta Pileu traseiro De Fórmula 1 Com cabeçote Do Dungana E preparação Westlake Entregue A Tite Catapani Potência desse carro Desenvolvido por Olhas Tiberta 500 cavalos Por isso Raras Hollywood E esse carro Melo Filho E aí você vai perguntar Ah Rodrigo Essa prova Foi no circuito Completo Não Foi no anel Externo O mesmo Da lendária Corrida De 72 Que virou TBT do canal Porque completou Meio século Ano passado Corrida ganho Pelo Ryan E em 74 E em 74 Mesmo com a crise Do petróleo Foi realizada Uma prova De 500 km Só com carros Da divisão 3 E foram Se não me engano 32 os carros Inscritos Havia 14 Fuscas O Chevette Do Newton Pereira Um FNM Que era o carro Da classe B Do Antônio Gonzales E 16 Carros Da classe C E o Edgar Somando pontos Segundo lugar Com o resultado Dos 500 Corrida Interlagos Depois do campeonato Não me perguntem Como Foi ter uma prova No autódromo Do Eusébio Em Fortaleza Aliás Essas histórias De autódromo Do Eusébio Rendem outro TBT Mais pra frente Itarumã Que encerrou O campeonato E aí O Edgar Melo Filho Com os problemas Do Raras Hollywood Fez quase o dobro De pontos Do Tite Catapani E foi merecidamente O campeão brasileiro De 74 Na classe C E na classe B Na classe A Dos Fuscas Dos Opalas Eu esqueci Tinha uma Brasília Dos Fuscas Dos Chevetes Enfim Tinha uma Brasília Eu esqueci Tinha uma Brasília Juntal de Ingo Hoffman Que tinha Sei lá 21 anos de idade E o Ingo Hoffman Foi campeão brasileiro De divisão 3 Em dois anos Estava andando De Fórmula 1 Depois o Edgar Melo Filho Do título brasileiro Foi andar de divisão 1 Com a equipe Mercantil Finasa Ford Do Greco E voltou E voltou para os GMs Andando novamente De divisão 1 Com a equipe Desbrasas Tarvesa Com o Afonso Jafone O Edgar foi andar De divisão 3 Com o Chevette Foi ganhar Divisão 1 O Campeonato Brasileiro Em 77 Com preparação Do Jaime Silva E aí Em paralelo O Edgar já era Comentarista e narrador Da Rádio Bandeirantes Fazendo Fórmula 1 E depois de 81 O nosso querido Promessinha Abandonou os cockpits E aí veio Com o seu conhecimento Vasto Com todo o seu bom humor A brilhantar transmissões Em diversas Plataformas Em diversas emissoras Edgar Se você Assistir esse vídeo Se esse vídeo Chegar até você Eu quero que você saiba Que independentemente De a gente não estar Trabalhando mais junto Independentemente Do que quer Que tenha acontecido Ou qualquer coisa Que você tenha lido Qualquer demonstração Talvez tenha Transparecido Alguma mágoa Não é de você Muito pelo contrário Não tem que ser Com você Nem para absolutamente Ninguém Porque você não me fez nada Muito pelo contrário Eu tenho um enorme carinho Respeito e admiração Por você São outras pessoas São outras circunstâncias É só isso que eu queria Que você entendesse Edgar E esse vídeo Também é um presente Para você E é uma demonstração Do afeto Que eu tenho Da gratidão Que eu tenho De ter compartilhado Conhecimento Com você No Fox Nito E tantas transmissões Que a gente fez junto De NASCAR De Endurance De WEC Nós vivemos Grandes momentos Promessinha Então Um beijo para você Espero que você Sinceramente aceite Minhas desculpas Que você entenda Que se Alguma coisa dita Te magoou Te machucou Não tem nada a ver Com você não Tá bom meu querido É isso Então pessoal Fica aqui mais uma vez O recado Inscrevam-se no canal Ativem o sininho Para as notificações Curtam Compartilhem Inscrevam-se Do clube de membros E façam parte Da nossa família E também comprem Le Mans e suas histórias Aqui No link Que está na descrição Desse vídeo No site da Gulliver Editora Em promoção Até esta sexta-feira Está acabando a promoção Com desconto No preço de capa E depois Até o dia 11 de junho Você tem Um motivo extra Porque no dia seguinte É o dia dos namorados Até antes das 24 horas Antes e depois Da prova Você ainda pode comprar Na pré-venda Le Mans e suas histórias Que belo presente De dia dos namorados É isso pessoal A gente volta Na próxima sexta-feira Com mais Minis com História E mesmo sem GP da Emília Romanha Vai ter live Segunda-feira Comigo e Fred Sabino Ao vivo 9 da noite Aqui no Amil por Hora Com o Rodrigo Matar Amil por Hora